Esta enorme quantidade de imóveis, entre outros materiais, estava na casa do Edivaldo. Ele assonou o catatreco da prefeitura para recolher e dar uma destinação correta para toda essa tranqueira aí. Essa casa está fechada já há algum tempo, né, que meu pai faleceu, aí assaltaram a casa, minha mãe ficou com medo, alugou meu apartamento e ficou essas coisas paradas aí. Aí para a gente poder descartar corretamente, poder dar um fim correto para as coisas, liguei na prefeitura, fizemos agendamento, hoje o pessoal veio e recolher e foi muito bem atendido. O serviço de catatreco é realizado em todas as regiões da cidade. O serviço de catatreco, ele é um serviço de coleta de materiais que extrapolam aí as dimensões que os caminhões de resíduos ou até mesmo o material reciclável, né, caminhão de material reciclável, quando é o caso, não conseguem levar. O serviço na divisão de regional de zeladoria oeste, né, ele coleta o centro, a zona oeste e a zona leste e a regional sul coleta lá na zona sul. Neste período de pandemia, segundo a Secretaria de Serviços Públicos, aumentou em 40% a procura pelo catatreco. O serviço é realizado gratuitamente pela prefeitura através das zeladorias oeste e sul. Os materiais recolhidos são sofás, guarda-roupas, estantes, racks, né, e também eletrodomésticos como geladeira, freezer, fogão. No caso, os materiais como restos de madeira, eles são destinados para o nosso aterro controlado e os materiais que compõem aí dentro do grupo dos seletivos, como sucatas, né, fogão, geladeira, eles são direcionados para as associações e cooperativas de materiais recicláveis. O principal objetivo do catatreco é evitar com que esses materiais sejam descartados de maneira incorreta, o que causa sérios problemas ambientais. O serviço deve ser agendado. O pessoal pode estar acessando o serviço na zeladoria oeste através do telefone 3697 2073 e na zeladoria sul através do telefone 3697 2319. Os agendamentos são feitos de segunda a sexta, das 8h às 14h. Os agendamentos são feitos deация congeladores humanos. Obrigado.